E aí, você, você mesmo que gosta daquela cassinagem, lhe convido para cassinar com a gente aqui na Bet365. E usando o cupom Anarapio na peruca daste, você ganha bônus na primeira recarga para poder cassinar com excelência. São diversas mesas de blackjack, poker, jogos ao vivo, slots e aquela fezinha que não pode faltar com diversos mercados para você potencializar a odd para ver se dá tudo certo. E lembrando que cassino é lugar para pessoas maiores de 18 anos, então muito cuidado também com apostas, porque cassino não é garantia de lucro, então muito cuidado, apostas com responsabilidade, apenas para se divertir. E quer se divertir? Convido vocês a cassinar com a gente toda terça e quinta, às 19h, aqui na twitch.tv. Então vem comigo, cassinar na Bet365. Uma boa bônica. Jogo do Corinthians. Pênalti do Corinthians. Ah, não. O Corinthians passou? Passou. Passou. Foi nos pênaltis? O Nené fica pegando três ainda. Meu amigo, você acha que... Se você acha que eu... É porque a gente nunca vai conhecer um. Tá quase levando mesmo, Iújo. Ô, Renato, a gente nunca vai conhecer um, mas se a gente tivesse um amigo botafoguense, esse sim passou. Mas isso aí nem existe, isso é mais raro que o Santista, caralho. Aquilo dele é de 90 anos. Opa, Vitor, esqueci. Tomem no cu. Obrigado. Ah, obrigado. É só lá no Rio de Janeiro. Já tô comando no cu aqui, ô Torraga, precisa pedir não, tá? Os postos foi forças emoções, imagina a emoção do Botafoguense. E o Torraga? O Deboche tá baixo. Oi? Eu já tô tomando no cu aqui, precisa mandar não, beleza? Deboche tá baixo. Você não sabia? Você sabia? Você não sabia. É FBI! Caso de polícia! Caso de polícia, porra! Gol de dinheiro, ó. Gol de dinheiro. Agora é Gamble. Ganhou de novo, agora é Gamble. Agora é Gamble, agora é Gamble. Agora é Gamble, né? É, não é pra pegar, não. Seja. Localização C. C de cu. Pato malá. Descara, Freebirds Pins. Eu já peguei essa daqui e vou recolher, ó. É porque eu já recolhi o outro do outro, pô. É porque ele não impacta um raio essa desgraça. Vai no crime. Você não é de crime, Vitor? Era aí. Ih, Jaba! Bota dinheiro e vai também ou só eu que tenho que ir? Você não deu ganho, né? Puta bem esse cara, Jaba. Ele falou que aprendeu a gente a fazer. É porque esse já foi pro outro, viado. Já foi. Se eu desse o game, mudar o anterior, entendeu? Ah, cadê o Renatinho aqui? Eu tô vendo o Vitor aqui. O que é que foi? Nada de boa. Nada sobe naquela live, menina. Capita! Põe dinheiro e joga aí. É isso que eu fico, velho. O dele é ele. Olha o tiro. Olha o tiro. É isso, né? Põe dinheiro e joga aí. Põe dinheiro, é sensacional. É sensacional, né? É sensacional. Eita, isso é sensacional, hein? É isso, sensacional. Põe dinheiro e joga aí. Sensacional da porra é isso aí que deu pra ele pegar aí? Pega a dinheira da... Não é não, Mondão? Bota dinheiro aí. É que tem o sensacional do cara é baixo, é, velho? Nossa, sensacional. Ah, que ladrão! Pega a dinheira. Põe dinheiro, só lumei aqui, tá com a... O que? Oxi. Tá meio longe, ele tava no banheiro, grifão. O que foi, velho? Que deu o fone? Ouviu, ouviu o que é que tava... Escutei barulho ali em casa. Ah. O velho tá só em choque ali, sabe quanto ganhou ainda? Só caiu. Tem real só. Salute, my little friend! Bateu três sensacional, cada um era de 40 conto, vai tomando... Agradável. Sensacional. Caralho, o agradável... É, agradável. É mais. Agradável, ó. Porra! Agradável é o melhor do que sensacional. 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 Você tem três e você consegue ramar. Mas geralmente a máquina funciona assim. Ela escolhe a que você vai pegar. Você errou, velho. Você errou. Errou, errou, errou. Boa noite. Joel, olha ele aí. Joel, já jantou, Joel? Já jantou, Joel? Ah, mas tô afim de sobremesa não. Tá não, né? Tranquilo, beleza. Da última vez, esqueceram a comanda do cara. Beleza, Joel. É assim mesmo. Esse é seu jogo, né? Gamble. Eu vou no bandido molhado agora, Keb. Se foda. Eu quero saber cadê meu amigo Zanfa. Zanfa, eu vou no bandido molhado. Oi! Tudo bem, Zanfa? Eu tô aqui. Bem, bem. Eu tô aqui não, né? Pensaba, pensaba. Estou me beijando, Salomento. Eu acho que eu vou no Signos 4. Meu Deus. Pescaria tá boa, Zanfa? Pescaria tá boa. Não dá pra fazer isso de maluco. Tá pingando. Tá pingando. Sabe? Aquilo que o Binho tinha medo. Não é muito mais nada. O que, rapaz? Não, nada, Fábio. De boleta. Ei, ei, ei. É isso aí. Ô, Zanfa, eu vou dizer uma coisa a vocês, Zanfa. Todo mundo aqui, eu sou o único que sou... Isso é o FBI trabalhando. O FBI. O FBI. Federal. O Real Birds. Essa máquina é manhão. Eu tô aqui. Agora é Gambo, né? É completamente descontrolado. Vitor, cena de crime, tá? Cena de crime? Qual cena de crime? Gambo, Gambo. Localização. Tem que ser, né? Qual a localização é? Não dá não, né? Qual, Jabbo? Eu ia no B. B, azul. Crime Scene. Essa aqui, né, Jabbo? Que eu queria? Olha aí, pega esse time, reserva o fulho da culpa. Não. É isso aí. É isso aí que era. Não, eu cliquei lá. Uma prova encontrada. Olha só, temos um pote aqui. O que será que tem nesse pote? É três escadas que perda. Prova encontrada, muita loucura. Temos um anel. Olha só, será que o Jabbo passou por aqui? Me dá isso. O anel é um... Caralho. É o Bo, viu? Já? Olha, um cigarro. Ele é fumante, hein? Temos mais três momentos de encontrá-lo. Quatro. Se fosse eu, né? Não é... Sabe? Não é... Podia botar seu pinto em mim dentro da permidade. Olha só. Encontramos dinheiro na cena do crime. É muito troll, maluco. Eu quero saber de você, meu amigo. Que porra é essa? É a áudio mesmo? Não é, velho. É o Zan, cara. Os caras ficam, sabe? Só mais umzinho, só para... Encontramos mais uma prova. Temos um morto nesse ambiente. Vou dar cem reais nessa máquina para ver. É muito criminoso. Por que não foi o contrário? Cara, que máquina de filha da filha. Vai dar salumé, hein? Não vai, não? Vai. Mostrei. Vai dar salumé. Salumé. Olha só. Salumé. Pico, hein, senhor? Salumé. Não acaba não, velho. 11 rodadas ainda. Deixa rodar. Deixa rodar. Deixa rodar. Deixa rodar. Deixa acontecer mais uma prova. É um ticket distacionado. Espetacular. É, aí. Espetacular. 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 Achamos um óculos. Harry Potter morreu na cena do crime. Vitor, cala a boca um minutinho, cara. Dá uma segura. Vai. Oh, agradável. Eu vou dar um bom lugar aqui, velho. Zanfa. Agradável, Zanfa. Agradável é dinheiro. Agradável, Zanfa. Agradável é dinheiro. Pírolas, tá? Pírolas. Pírolas, tá? Vai ter que matar. A metade é afaninha. Ô, Binho. Ô, Binho. Tu comi o Binho, foi? Ele tá azul. O quê? Ele tá azul. Brilhante. Brilhante. Muitos brilhos. Muito brilhante. Temos um brilho neste momento. Mais uma prova no batom. Brilhante é mais. Fábio tá ganhando dinheiro hoje, Fábio. Hum, é agradável demais. É agradável demais. É agradável demais. Ele falou assim e falou assim. É agora. Pera. Olha a maleta. Pera. Passei seu dinheiro, Jô. Foi mesmo? Oi, Fábio. Quer dizer, você é você. Bota demais. Pera aí, Vitor. Vai lá por cima do crime lá. Talvez ele devolva. Mas, Jabu, ali é na sorte que aparece, pô. Não é o que eu escolho. O que ele quiser. Não, não, não. Não. O Jabu escolheu. Não, mas ali, aquele pra escolher, tem a chance de dar errado e o cara voltar tudo. Ui, mas tem rodada. E o pingol é ura. E pra mim encontramos uma cachaça. O Jabu escolheu e você ganhou mais. Desgraça, véi. O Jabu falou, eu iria na B e a B não era nada. Não. O Vitor, uma fumba que tu dá certo, né, véi? Hã? Mais uma vez inocentado aí, ó. É, pé de caba. Pé de caba tranquilo. O que importa é que tu é 500 conto, pode gritar. 500 conto, pode gritar. BOOOOOOOL! 500 conto o quê? 15 reais o Vitor aqui, aí. Toda Marlena tá aqui, boy. Excepcional. Meu senhor amado. Excepcional é muito. Pula, meu Deus. Caralho. Encontramos a cota. Antes de setembro. Ganhou dinheiro aí? Quem ganhou dinheiro? Deixa eu ver. Ele pode gritar, já, mano. Deixa eu ver. Ele já pode gritar faz tempo, meu irmão. Foi girando, isso aí eu comprou bônus. Girando. Tem bônus na máquina não, Binho. Pode gritar, Vitor. BINHO! Achamos a cena do crime, Binho. Achamos o... Agora faz o seguinte aí, Vitor. Pega esse esquento real e bota no oxigênio lá. É. Não, mas não. Bota no signos 4. É, signos 4. Binho, signos 4 aí. Quinhentão, super bolo. Para nós ver. Para ver. Quinhentão. Bora lá, Vitor. Ele vai. Ele vai. Vai ficar de conversinha ou vai jogar? Signos 4 aí, para nós ver. Ô, Binho. Vai, ele vai. Ele não é o gol, o gol. Binho. Ele não é o gol, não. Eu não sou que nem um zioto, não, que fica chorando miséria. É. Que fica aí. Joga aí. Vai jogar. Joga mil. Pera aí. Não, calma aí. Quinhentão. Quinhentão, Binho. Jogo responsável, Binho. É. Agora é responsável. Calma, calma. Calma, Fábio. Calma. Calma. Isso. Ô, Zanfa, está assistindo, hein? Joga no Rasputa e tal. Vai assistindo aí, Zanfa. Eu estou vendo. O que que é um? Hum, pegou. O que? O foda com essa magra, só viu o início. Eu estou achando também. Está todo mundo aqui, cara. Bora ver isso aí, velho. Mas é quinhentos reais? É. Foi, quinhentos reais, Zanfa. Pera aí. O homem é o homem. O homem é o homem. O homem é o homem em cima do outro. Ó. Isso. Cú. Cara, assim, ela apaga a parte de foda. Caralho, esse é o de velho. Demais, velho. Esse, isso é foda. Calma. Vamos concentrar aqui, gente. Sem piadola, esses trenzinhos. Alô. Eita, sim. Isso dá pra ver. Está sem piada, Zanfa. Não. É sem piadola, mas podemos mandar boa energia. Como é que a hora começa a parar? Cala a boca, velho. É isso. Isso aqui é culpa, né? Cara, nesses converseiros todos. Vai começar, vai começar ainda. Cara, nesses converseiros todinho. Ah, rodou, rodou, velho. Aí, ó. Eu sei que rodou. Aí tem um cara que se muta. Quando o pessoal está falando. Ei, aqui eu mutei. Ei, aqui eu mutei. Eu estou aqui. Com os meus amigos. Esses 13 reais a gente está assustando, velho. Tem assim mesmo? Calma, Mabinho. Ó o vermelho. Vou fuzorar aqui. Não estou na Austrália, não, velho. Ó o vermelho pagou pango pra caralho, pô. É porque está em 4x, velho. Viu um azul. Rapaz, velho. Azul, velho. Ó o verde. A fileira ali tem muita gente, não? Peraí, velho. Deixa a máquina jogar, Jabu. Deixa a máquina sentir. Eu torcei pela Grifinória, velho. Deixa a máquina sentir a máquina. Deixa a máquina sentir a máquina, Jabu. Deixa a máquina sentir a máquina, Jabu. Calma. Eu estou aqui. Estou com você. Não, ainda bem que você está aqui. Estamos tranquilos. Vamos observar. Vamos ver como é que está a situação. Não faço ideia. Mas calma. Ali é dinheiro, Vitor. Calma. É dinheiro, Vitor. Não é, pelo menos. É dinheiro, Vitor. Beleza. Agora que estava em 4x, velho. Agora é 8x, velho. O vídeo está ganhando mais dinheiro do que o Zanfas, velho? Joel, concentra. Concentra, Joel. Joel, concentra. Não fala muito, Joel. Não fala muito, só aprecia. Fica calmo. Be cool. Be cool. Sem muita preocupação. Aqui é tranquilo. Vamos observar. Vamos ver o que está acontecendo. Siga nos quatro. Para de botar a aula, Magão. Não fala nada, Piaget. Essa é a máquina que o Fábio não quis jogar? É. Aí eu mandei ele jogar agora. Só de... Pode ligar dinheiro, óbvio. Ele quer as minhas caras. É, 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 é. É, é, é. É, é. É, é, é. Pena que o multiplicador estava abaixo, bicho. Sai no 32x, ele já estava por 50 mil reais, já. Quebra o mundo de Bob da peste. O Piaget, se está num 16x aqueles azuis, ele tinha ganho dinheiro demais, velho. Só não entendi esse final agora, velho. Que tinha W, tinha menino, tinha... Tem que entender que você está no logo, velho. Ô, Beto, tinha o Max lá no topo, lá, ó. Tinha o Max lá no topo, ó. O Max lá. Ele estava doidinho para vir, né, velho? Doidinho para cair. Ele queria. Eu vou resolver meus crimes, tá? Qual era o nome daquela máquina? Eu também não. Eu vou resolver também, velho. Como é que é essa máquina aí? Eu fiquei animado nela também. Eu cliquei aleatório, Zanfa. Eu só fui. Olha, eu decorei o nome lá. É Good Featers. Primo Panda, goita. Good Featers. Deixa eu abrir a live do Zanfa aqui para ver o negócio. Eu estou jogando um salumezinho, tranquilo. O Zanfa está na rodoviária. Está salumezinho. Eu gosto de ver você cascando. É da Blueprint Game, né? É. Cadê você para gastar com a gente, Panda? Só no Fowler aqui, joia. Eu não estou fazendo nada demais. Essa máquina está ganhando 700 reais. Robinho. O que entrar entrou? Aqui, achei ela, Victor. Good Featers. Um capacetão desse aqui, você acerta um Fowler, é um milhão de real. O cara vem aqui. Eita. Quase. Cinco real, ó. Ei, pera aí, porra. Do nada ali. Para se cadastrar. Calma aí, amigo. Aqui, aberto. O Vitor, roda três de vinte aí. Nesse aí. Deixa eu ver aqui como é que é essa máquina. Sentei a máquina. Por que não fez isso de cinco reais? Só para ver. Poxa, você não fez isso de cinco reais, Victor? Só para ver. Do nada, Victor. Não sei não, porque não fez não. Mas essa é dinheiro para caralho, não é não? Se fosse de cinco conto, velho. Bora, Victor. Três de dez. Tá vendo que vai ter quanto aí, Victor? Eu botei de um e sessenta, meu. Já que você ganhou aí sessenta reais, joga seis de dez. Bora. Para ver. Só para ver. É. Pagou aí só para você jogar. Você joguei, né? No Disney. Rapaz, essa máquina parece ser interessante. Deixa eu aumentar aqui o aberto dela. Gira a pomba aí. O que você ganha? Não, não, não. Essa máquina aqui é melhor do que aquele... Calma lá, meu patrão. Ô, Paulo, você já tem um jeito de caneca e faz essas coisas, pô. Ô, Carlinhos Marques. Eu disse a você, bota em mais. É, bota em mais a pomba, né? É, bota em mais a pomba. Gira, cara. Rodou de dez aí, Victor? Rodou de dez? Opa. Calma. Mas esse aí veio pouco, velho. Nosso passarinho da máfia aqui é doido. Bota a pomba e gira a pomba. Gira a pomba aí, viado. É, aqui. Tô de boa. Viu o James aqui. Vambora, né? Vambora nisso aí, né? Ai, caralho. Aí é foda, maluco. Vai nos passarinho ladrão. Eu vou lá. Resolveu um... Calma aí, ó. E o Robin Hood, viado? Robin Hood tá baixo já, bô. Quase arrastei o pobre, bora. Deixa eu só olhar. Olha o João Pé de Feijão, então. João Pé de Feijão. Tem seis milhões aqui investido, tá? Tem. Na máquina tem seis milhões, minha máquina. Eu vou lá já já, ô, mano. Alguém tem que sacar alguma coisa. Alguém tem que sacar. O FB pegou aqui, viu? Alguém tem que sacar. Alguém tem que pegar um pouquinho de merenda aí. O FB me pegou aqui, velho. O que é que tem que fazer? Binho, sua tosse, Binho. Vou pegar qualquer mapa aqui. Não, você escolhe o mapa. Porque depende do mapa que você escolher, pode ser que venha o melhor bônus ou os meieiros, tá ligado? Tá, vou botar no B aqui. Veio na sequência. Bede bowl. Bede bowl. Bede bowl. Olha aí, você ganhou o secundário. Mas calma aí, calma aí. Vai aparecer. Ó. Porque ele geralmente, ele pergunta pra você se você quer apostar ou quer recolher, tá ligado? O que me pagou foi aquela cena de crime lá, o crime scene. Isso aqui, né? É, mas se você clicar, você tem a chance de perder, né? É. É, vê aí. E o cara que faz aquela emoção toda lá. É, essa aí mesmo, pô. É, essa aí. Então vai aqui mesmo. Tem que dar no verde, né? Tem que dar no verde, minha. Pudiu ruim, mano. Não se preocupa não, Binho. Vai dar tudo certo. Vai de novo, vai dar tudo certo. Mas pagou ainda alguma coisinha. É, se eu perguntei aí. Tem de consolação, R$50, R$50. Ô, Zanfa. Você pegou girando, não foi? Então tá tranquilo. Não vai girando, pô. Só pega girando, foi. O João pede feijão, né, Vitor? Pede feijão R$50 aqui pra ver. Rapaz, os passarinhos Al Capone aqui é massa, velho. Não dá pra comprar, não, Vitor? Tem como comprar, não. Isso aí é o FBA? Tem R$6 milhões aí, Vitor. Tem R$6 milhões. Eu vou armar nesse FBA pra ver se paga também. Tá pagando, tá pagando. O Vitor que me apresentou o Salomé e eu tô aqui até hoje, eu vou pra esse aí também. Vai que eu ganho também. Vou voltar lá, velho. O problema é esse, Vitor. Quando você é pra mata, a mata fica ruim. O problema é que eu senti que não é minha hora de pegar esses R$6 milhões. Não, né? Não, não. Ele vai lá no... Eu vou lá na cena do crime que eu tô fazendo curso de polícia. E aí, Jof God, R$1 milhão. Mas tá me roubando aqui, R$6 milhões. Então? Rapaz, game play aqui, velho. Caralho, peguei o bônus na Starlight, depois de 700 anos. Caralho? Depois de 732 anos, ela deu um bônus aí. Aí acerta tudo aqui embaixo, olha a maldade. Olha a maldade. Tem que acertar lá em cima, lá na Game 4-Vlo. Gira a pomba aí. Ainda não, ainda não. Eu sou casado, Paulo. Pera aí. Caralho, gira a pomba do cara aí, Vitor. É, meu irmão. Vai girando aí, pô. A gente tem que fazer gira automática, porque ele falou que tem um jackspot rolando aqui nessa porra, né? É. Sabate. Que maldade. Sabate tá te roubando, viu, Sam? Contrato, nego, Gossuco. Ela paga R$200,00 hoje, o negócio é que, né? Será que ela voltou aos antigos? Só paga no finalzinho? Tem pagado mais. Apoia a... O homem é chegar até o final, Perb. O dinheiro acaba. O dinheiro acaba até o final. Não, mas tá no... Tá no bônus. Bônus de R$200,00. Antigamente, ela só pagava. Ela não tá tão desgraçada hoje. Ela tá fêbula-se. Agora foi. Subiu mais uma. Subiu mais outra. O William Brilha abriu esse FPI agora? FPI? Deu não. É agora, minha filha. O FPI é foda, Rubinho. Ele tem umas horas que quando ele não quer vir, é foda. Mas quando vem... São três. Gira a pomba aí no gás. Subiu a estrela e depois... Subiu as três. Gira a pomba aí. Até levar uma pombada, já, já. Ó. Gira a pomba aí. De quanto que é o giro que você tá dando nesse FPI aí? Quatro real. Eu tô dando em 60, mas tem de 80, você tá. Quatro real é pegado, né? Tu tá arranjando o giro. Na verdade, eu... Mas três real não é quatro, né? Só se olhar bem. Tem um giro de três reais, velho. Seja, homem. Seja. Apenas seja. Bora, filha da puta. Opa, subiu a estrela. O detetive está aqui. Eu quero saber o seu ovo. Quem? O que? Pera aí. Vai, 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 ô Deus. Pomba ovo. Tá porra, ô Deus. Não é? Bora! Ganhou alguma coisa. Zafa, vai pra máquina. Vai ficar ruim ela, velho. É dinheiro que estão mede. Porra, velho. Excepcional. Ai, papai! Tá aberto aqui, papai. Dinheiro aí, ó. Puxa dois e quarenta, papai. Pico e... Dou! Deu dinheiro ali. Pô, eu tô aqui, velho. Custo de polícia, tá? Porra, velho. Quase de foi, Vitor. É foda. Ladruagem. Será que aqui na treminha, assim, tem o ladrão de estrada? Como é que ele chamava? Porra, velho. É... Sei lá. Alguém do mozinho vai falar. Loga lá e vem no histórico, pô. Aí é baixo. Tira da tela e vem no histórico, pô. É. Ninguém lembra o nome do... Highway Gold. Eu acho que é esse mesmo. Você sabe que é lá que apareceu. Mas o bom é agradável, né? Fly by Wilds. Deixa eu ver se é isso aí. Vambora, eu vou lá. É esse mesmo. Jogador, Luquim. Jogador. Sensacional, ué. Sensacional é meio baixo, né? É. É, pior que é, velho. Agradável é melhor aqui, pelo menos, né? Os caras tão cagando pra gente, pras lives, o... Felipão. Que foi que eu, velho? A Twitch tá toda cagada. A Twitch toda cagada. A Twitch, velho. Governada por aquela galera, né, velho? O Sweet Baby Incorporation, aí fica daquele jeito. É foda. Tu viu que eu subi de novo o Sub? Doze porrada. E o valor descendo, né? E o valor... O que a gente recebe, diminuiu. Cara, não sei, Sampaio, mas eu sei que tá pingando ouro, velho. Pera aí, eu subi pra doze. Vai? Doze porrada. Jabu, vem meu cartão aqui. Calma aí. Ei, Jabu, o que é isso? Calma aí, Jabu. Magal, Magal, Magal. Você não gosta de trabalhar tanto, Jabu. Mas aí, multiplica aí, né? Me desiste isso agora. Doze aí, Bruno. Mas, Jabu, o que é isso? Pra co... É. Isso aí é só pra quem faz super no celular, Jabu. Você não é ser um cara moderno, Jabu. Não usa celular, né? Não. Não. É o próprio. Ó, Asus of Death. Aí é um repasse do Android e do iOS que eles estão pedindo. Tá tranquilo, bô. Pô, repasse pro caralho. Sobe! Não, para não. 15 reais, João. Quero, quero. 15 reais, velho. E Renato, tá gadeira aí, não? Não. Não. Tô tomando... E o Torraga, velho? O que que tá acontecendo ali? Ó, o Torraga tá ali no escuro, recuso. Eu tô aqui, vai, volta, volta, volta. Vamos mandar mensagem pro Renilson, velho. Ai. Que pirou, né? Manda mensagem pro Renilson aí. Fala, velho, que eu tô com saudade da minha virilha fria. Fala, velho, meu irmão. Tá melhor dos 60, velho. Tá me roubando aqui. Falei com o Renilson. Falei com o Renilson. Saudade quando o Renilson enchei minha virilha de cocô. É. Exatamente. Oi. Mano, é um... Hum, eu fui lá. Eu ouvi minha mensagem, velho. Primeiro, eu cheguei lá, velho, foi uma topada na estrada, Joel. Menino, os federais me pegaram. Até a hiena me mordeu, velho. E aí, aparece a FBI. Aí. Vamos. O FBI vai ter que aparecer agora, Vitor. Cadê a FBI? Não tá pagando, não. Agora vai. Não vem, FBI. Agora é dinheiro, Renato. Agora é meu xixi. Uma arma, o Vitor. Uma arma, velho. Duas. Ah, o Manuel, ele tá meio de greve, o Joel. Mas se quiser ir lá, Joel, eu deixei 100 reais e ele me pagou 100... Me pagou 1 real e 90 centavos. Eu acho que ele chegou lá, Vitor. Eu acho que ele tá lhe esperando. Será? Eu não acredito, não, Joel. Pinga! Filha da puta, pinga! É qual que é mesmo o nome do jogo? Raio, Gui. Gold, não é? Caiu 1.000x aí, Renato. Raio, Gui. Abra a sua minha câmera, Joel. Ah, velho. Só tá me iludindo, cara. Não, não. Tranquilo aqui. Não, não, tranquilo aqui. Não, não, tranquilo aqui. Não, não, tranquilo aqui. Cadê o Vitor? Ô, Pinho, eu tô aqui começando com os caras. Tem detetive, tem não sei quem, tem um... É, eu tô na mesma... Como é, Beto? Cara, 4 reais o Vitor, tá botando? Deixa eu botar aqui, ver se é melhor aqui. Tá fora. Qual que é o jogo desse aí? Vou ir nesse jogo de vocês aí. É Good Featers. É Good Featers. Featers. Pena boa. Coloca Featers. Featers. Vamos ter calma. Como é que você é Featers? Pena, pena inglês no plural. F-E-A-T-H-E. Eu vou aumentar pra 4 reais. O Jabez é B, é B, é B? O Jabez. Como é, Fábio? É B, é Fábio? 3 e 20. Aqui, ó. The Good Fathers. Fábio vai dar giro de 4? E agora? Vai, hein? Vai, ele. O FBI, Joel. O FBI, Joel. Chama o FBI, Joel. Caralho, caiu 1.000x em nada, Renato. Meu Deus. Donha, velho. Não, se cair uma vez, caiu a segunda vez. É foda. Eu já apaguei a máquina, né? Se cair uma vez, é porque vem de novo. Vem, porra, não. Eu já tô no quinto bônus aqui, já é a máquina. Vem, vem, vem. Bônus de quem é, Renato? No Switch Bonanza, 1.000. Vem uma vez, o 1.000, vem de novo. Vamo lá, cheguei aqui no joguinho. O que que a gente tem? Vamo lá. Ô, Zanfa, faz o seguinte. Gira. Tem que subir as estrelas. Só gira. Tô buscando criminoso, Zanfa. Segura repetida, Zanfa. Tem que dar... Quando o rap dá três segurinhas, é só uma estrela. Aí, se cair mais três, ele só bota três. É assim mesmo? A tela pequena? É, ó... Põe o quinto X, vai. Aí, se subir pra última estrela lá, o FP, ele pega. E é bom isso, tá? Acabei ganhando R$14,00, ó. Olha aí. Aí. Jogo raio. Caralho, velho. Jogo raio. 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 20x. Ah, não. Anulou. Anulou. Aqui pavou. Tô venenado aqui, véi. A máquina que o bicho me mandou aqui é troncha ou cab. Ele fogou tudo, ué. Gol do São Paulo. Já foi tão rápido que eu nem... Gol do São Paulo. Anulou. Ela só jogou. Pagou 19x, jogou 20x. Será que sei lá o negócio. Tá em 1,60 mesmo, véi. Anulou. Anulou. Anulou, não. Não, não. Ah, que eu não boto em 1,60. Os bichos comam mais. Eu não tô. Mentira. 2x0 pras meninas? Anulou. Gol do São Paulo. Não, não tem tipo feminino hoje não. Calhé. Calhéi. O Renato. Foi ontem. Não é São Paulo Nacional? Não, hoje tá o maior campeão do Brasil. Tá jogando, tá? Tá, né? Aí aonde o Palmeiro perdeu ontem? Não, mas vocês não têm todos os títulos, né? Calma aí. Paca, você falou o maior campeão brasileiro. O maior campeão do Brasil. Isso, o maior campeão do Brasil. É o FBI. O maior campeão do Brasil é o Palmeiras. Não, é não. Não, não, não. Não, não, não. O Grêmio não tem todos os títulos, viu? O Grêmio não tem todos os títulos. Não, então fórmula melhor. Não. Eu não tô escutando. O maior campeão do Brasil é o Palmeiras. O Palmeiras é o Palmeiras, tá? De alto valor. Pera aí. Pra apanhar e ficar calado. É o maior campeão do Brasil. É, pera aí. Esse joguinho aqui tá bem legal. Vou botar pro peixe, tá? O ladrão do Brasil, Mengudo. Não tem como, né? Que que... Essa máquina, ela tá legal, mas quando entra no bônus, não quer pagar, véi. Vai ter que pegar no ovo agora, Zanfa. Escolha aí o ovo. Pega no ovo. Pergunta o Eric aí, véi. Bota a bomba e gira aí, véi. Bota, pega na bomba e gira aí, véi. Ih, lapar de ovo da porra! Obrigado. Tô malhando. Aí, Zanfa. É melhor o peixe, né, Zanfa? Vitor, o México tá pagando. Bom do São Paulo. Ah, cadê o Zanfa? Como é que ele tá pagando quando eu tô vendo a sua tela aí? É melhor o peixe, né, Zanfa? Ah, o Zanfa pegou dinheiro ali do vídeo aí lá. Eu tive um feedback aqui, eu tive um feedback aqui. Teve feedback, né? Vai ver ele aí. E aí, falei. E ele aí? O que que você pagou? O que que me deu dinheiro do nada? Porque você pegou no ovo. Pegou no ovo. Do nada, eu nem fiz nada. Foi isso mesmo. Ó. Ah, velho, essa máquina tá me roubando. De maluco? De maluco mesmo assim? Ah, peraí. Ah, não, tá de sacanagem. Ah, bom não, Ilustro, mas tô tentando subir pro FBI, velho. Nunca... Ó. Nunca tive um sedado assim pra ter uma investigação do FBI pra ganhar dinheiro, mas tá difícil. Ah, tá aparecendo que eu... Não, é... Jogar no tegrinho aí, é fodeio, velho. Vai no mexicano, bô. Vai no mexicano, bô. Bando de 200. Vai no mexicano, hot peppers, é... É. Bando de 200 mexicano. Ah, já começou com bônus. É o Zé do bônus aí. Tem nem emoção aí, já paga logo a puta. É pra se arrombar, binho. Que conversa de nada, mano. Pô, ele tá catando migalha. Não é. Ele descata. É. Ele tá... Ah, que não sei o bônus. Porra, é. Bônus de 100 contras a 10 reais, velho. Cala a boca, Joel. Bora no for áudio, velho. É áudio aí, pô. É áudio aí. É áudio aí, esperando cair um bônus, pô. Isso é áudio na pomba, gira aí. Compre um bônus. Não, pô. Quanto é? É de 200 real aqui? Tá de 100, pô. Não, não, não. Bota de 200. De 100 não vai pagar, não. Se pagar de 200, serve pagar de piques, né? Porra, o bicho aqui é foda, velho. Quando ele cai aqui na piscaleira... Vamos ver. Nem vive. Machuca demais, velho. Será que o vídeo joga direto, é? Não, o Vitor... O Vitor... Eu levei um problema com a imigração hoje. Levei um problema lá, velho. Levei uma topada ali. Como é aqui? Você tem que ver o burrito, tem que dar burrito, né? Fábio, só compra e veja. Burrito. Não precisa entender, não. Tá, três folhas. É torcer pro pimenta, Binho. Acabou. Comida pimentada. É, pimentada. Mais 10 não ia, não, mas vou. Binho, eu vou lhe dar uma dica. Quando você for jogar uma máquina, só compra o bônus e vai. Não quero entender, não. Deixa ela apagar. Entenda só o final. O que aconteceu, velho? Entendi. Um murro na cara de engraçada. Uma musiquinha. Os caras estão trocando o murro lá no Morumbi? É o quê, homi? Os caras estão trocando o murro no Morumbi? Eita, pô. Tá tendo briga, velho. Jogo do São Paulo. Os caras trocam no máximo é cu, ô, Zan. Calma aí, torcida... A torcida do Nacional tava quebrando o banco e tacando o campo. Poxa, por quê? Tão perdendo 2x0. Poxa, o Palmeiras tava perdendo 2x0 e fez o quê? Mas os caras de fora, né? Os caras de carro. E empatou. O cara tá de fora. Empatou e voou. Não, foi mostrar o pinto. Ó, Binho, isso significa o coiote, ele é caro. O coiote, ele não é assim. Bota uma hora de 100. Faltou mais uma parcela, Bo. Bota uma hora de 100 e o coiote mesmo tem que pagar forte o cara. Bota uma hora de 100 aí. É inflação. Não, Binho, bota uma hora de 100. Que aí o coiote tá chegando. A cotação do bolo tá mais alta. Olha ele vindo, olha ele vindo. Olha o coiote chegando. Tão ouvindo aí, Binho? O que que não pagou? O que que não pagou? Por que 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 pagou? Agora chama o Manuel. Tem que chamar o Manuel, Binho. Manuel, né? Manuel, é o meu Deus do Manuel. Muito dinheiro. Tem que dar três segmentos. Ai, eu também preciso de fazer muita reforma nas piscinas. Eu quero ser cidadão americano para viver no dream, no sonho. Então chama o Manuel, Fábio. É o Manuel, Fábio. O Manuel. É o Manoel. É o Manoel. Olha aí, ó. Você tem que ir lá, porra. Olha aí, Ibo. Manoel. Bora, Manoel. Filha da puta. Não, não. Aí ele fica... Aí ele se acanha, Binho. Não pode ofender ele, não, é? Aí ele se acanha. Ih, roda e puta. Ih, roda e puta. Jevejeu, ô Sampaio. Chega. Ih, roda e puta, né? Não me conquista. Binho, eu vou fazer uma casa dos teados unidos, entendeu? Botar uma grama para o Mangão ir lá trabalhar. Aí você pode jogar nessa casa, nessa máquina. Caralho, viado. Ele paga isso aqui, será? Não. Tem muito, Manoel, mas tem pouco... Ai, porque... Ai, muita opinião. Hum, pegou. Muita, 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 muita. Binho, se tiver uma pimenta ali na esquerda... Ih, viado. Ronaldinho Spins, velho. Esse aqui vai pagar. Paga não, paga não, paga não, paga não. Vá por mim. Ele dribla, dribla, é fake, sua porra e dinheiro zero. Na hora do sentimento. Dinheiro zero. Eu fui aí, fui driblado que só o caralho. Do Roberto Carlos é bom. Lord of Arthur, então. É agora? É agora, Bull. É agora, Bull. Olha aí. É, Manoel, Manoel, é, Anderson. É, então, eu acho que a imigração tá de marcação, velho. Binho, uma de 300 pra gente sair tranquilo. Não, Binho, quem tá... Binho, tu quer entrar nos Estados Unidos ou não quer? Não. Ah, aí não tem como não. Aí não tem como não. A variação do câmbio, Bull. A variação do câmbio deu um, né? Mais um, mais um, mais um. Cadê o bicho aqui? Olha esse Calibu. Tem que ter vindo todo mundo junto aí. Olha, que marca é essa aí, Victor? Não sei não. Não, eu tô perdendo ele aqui, viu? Se for no peixe, é bom. Se for no peixe, é bom no de 500. Ô, ô, como é que chama? Ô, Joel, e o Golden Touch? Como é que tá? Como é que chama? É bom. Como é que chama? Menino, menino. É, rapaz, coisa... Esquece o negócio, rapaz. É, é.